Olá, bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro. Eu sou o Austin Weiss, repórter do canal. Aqui você fica bem informado. A Polícia Militar de Goiás prendeu hoje, em Niquelândia, o empresário Ronaldo de Oliveira, de 45 anos. Ele é suspeito de participar de um esquema de fraudes no transporte público do Distrito Federal, que superou um bilhão de reais. O escritório de advogados, que faz a defesa do suspeito, informou, em nota, que os fundamentos da decisão judicial que determinou a prisão não correspondem com a realidade e que serão objeto de nova discussão no judiciário. O processo ainda está em primeira instância, segundo a defesa, e que não há condenação. Ronaldo era dirigente de uma cooperativa e é acusado de fraudes no sistema de bilhetagem eletrônica do extinto transporte urbano do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal expediu o mandado de prisão contra ele em novembro de 2020. Com informações do Portal de Notícias G1, eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino, aqui você fica bem informado.